E aí pessoal, beleza? Neguinha aqui. E hoje galera com mais um episódio aqui da nossa série de Factions no Island Mania galera. E hoje com o apedido de muitas pessoas galera, eu vou estar ensinando aqui como é que cria party, pra que a party serve e como é que upa né galera. Então vamos começar aqui, eu vou dar barra party aqui ó. Como vocês podem ver eu já tenho uma, o nome é Oi. Já tá level 10, tem uns bagulho aqui. Eu vou ensinar vocês aqui como é que cria. Se você tiver sem party, você escreve barra party, create, o nome da sua party, tipo, pode ser qualquer nome e a senha que você quiser. Qualquer senha. Quando você já tiver criado a party galera, vocês vão ver aí, vocês da barra party, vocês vão ver os bagulho. Que vai tá assim ó, isso aqui eu já desbloqueei tudo, porque minha party já é level 10. Vai tá assim, party chat, desbloqueia quando tá level 1. Teleporte, que é barra ptp, a gente teleporta com cara, é muito bom também. Alianças, item sharing e xp sharing. Eu já liberei tudo, porque minha party tá level 10. Então galera, pra vocês upar a party de vocês, é só vocês criar uma, ficar online. É igual o poder da gilda, é só vocês ficarem online que ela vai upando sozinha. Mas tipo, se você colocar tipo, dois membros da sua facção, não precisa ser da facção, só dois membros na sua party, vai ser melhor. Tipo, vai ficar você aí, mas dois membros online na party, então ela vai upar mais rápido. É só ficar parado que ela é muito boa mesmo. Esse tp é muito bom, a gente usa o tp pra teleportar pros caras. Esse xp sharing ainda não tá funcionando, nem esse item sharing. Party chat, a gente dá barra party chat, aí fica ali, party chat 1. Aí a gente fala qualquer coisa aqui, ó, só os caras da party que vê. Pra você entrar em alguma party, galera, você dá barra party, join, o nome do player e a senha. Que, em caso, o cara vai te passar a senha, você coloca a tua mão lá, aí você vai entrar nela. Como vocês podem ver, meu nome tá laranjadinho aqui, porque eu sou líder, né? Tem uns membros aqui da party, Pandinha HD, Vital Gamer, Firefox, ele ó, tipo o teito. É muito bom mesmo pra ter a party, né, galera, pra dar tp quando tiver no pvp e papo. Então, galera, o vídeo vai ser isso, mas eu vou mostrar aí na prática como é que a party serve. Nós no pvp lá, pra vocês verem como é que é bom, né, ter a party pra dar tp e voltar a guardar os itens. E é muito bom. Então, fique aí com o pvp que nós teve ali com os caras. E é isso, valeu. Fui. E é isso, valeu. E morreu. E morreu. E morreu. E morreu. E morreu. E morreu. O que é isso? Just like you let you marry me I'll make sure you don't forget me again And I don't know what I would do if I was without you Even though I am, I'm always thinking about you Spending all my weekend, I'm forgetting about you But you're under my skin